Primeiro eu vou falar aquilo que eu vi naquela entrevista na Rede Globo, depois eu vou falar o que eu vi nessa entrevista que aconteceu aqui na Jovem Pan. Primeiramente, no futuro, daqui a 50 anos, quando forem falar sobre liberdade de expressão, sobre jornalismo, muito provavelmente haverá livros ou capítulos de livros para explicar como se faz jornalismo de verdade, que é o que foi feito ou que está sendo feito aqui. Aquela entrevista na Rede Globo parecia a disputa entre dois candidatos presidenciais. Um se chamava Jair Messias Bolsonaro, o outro se chamava Rede Globo. Foi um embate entre duas personalidades, uma personalidade jurídica, que ali tentou de todas as formas desumanizar o Bolsonaro e tentou desequilibrar em cada momento. Quais foram os passos do Bolsonaro? Tentar de alguma forma não perder a rédea e tentar de todos os procedimentos necessários colocar para a Rede Globo que aquilo que eles estavam fazendo não era o caminho mais adequado de um jornalismo sério. Esse é o primeiro ponto. É curioso que logo depois nós tivemos aquilo que aconteceu na Rede Globo, a entrevista do Ciro Gomes e tivemos a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha que coisa curiosa. Na entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva veio, eu não diria, eu não quero fazer uma acusação dessa, mas veio uma moderação a mais em relação ao Lula. Como assim? No primeiro momento, o Bolsonaro foi acusado de ser alguém que desrespeitou um procedimento que era dito, fique em casa se puder. Todos nós acompanhamos aquele período e sabemos que o se puder não existiu. Era, fique em casa senão eu te prendo. E ao ponto de, se você não gostar, o choro é livre. Esse é o primeiro ponto, mas foi amenizado como se puder. Na entrevista do Lula foi dito assim, o senhor não deve nada à justiça. Mas por que é interessante comparar com a entrevista do Lula? Não porque ficou favorável ao Lula. Porque nessa mesma entrevista, se no primeiro caso tentou desumanizar o Bolsonaro, na entrevista do Lula foi feita fazendo uma comparação entre Lula e Bolsonaro para desqualificar o Bolsonaro enquanto apresentava oportunidade para o Lula, de alguma forma, se sobressair.